Uma salva de palmas para a Bernadette, galera. Eu queria chamar minha amiga Fernanda aqui, vem cá. Fala o que vem do coração para esse presentão de Deus. Mãe, é difícil falar o quanto a senhora é importante para a gente. A senhora está vendo todas as pessoas que estão rodeadas da senhora. A senhora sabe que a senhora é muito importante, que a senhora é guerreira, criou todo mundo sozinha na luta. E está todo mundo aqui porque todo mundo te ama e sabe o valor que a senhora tem. Parabéns. Agora o Valdir quer falar com a senhora. Lá vai dar um beijo no presentão de Deus. Vamos pro Valdir, galera. Eu queria pedir para vocês ficarem mais juntinhos ali, galera. Até eu consigo filmar vocês melhor. Valdir, vou falar uma coisa para você, para ninguém ouvir, só entre nós aqui. Relaxa que mulher adora ver homem chorando. Uma salva de palmas, galera. Bom, mãe, eu não tenho nem palavras para falar o quanto eu amo a senhora, o quanto a senhora é importante na minha vida. Eu só queria que a senhora soubesse que eu tenho muito orgulho de ser seu filho e eu espero retribuir em vida pelo menos um terço de tudo que a senhora fez por mim. De ter me transformado no homem que eu sou. Obrigado, mãe. Te amo. O ouro eu consigo só admirar. Vai dar um beijo nesse presentão de Deus. Vou ficar vocês mais juntinhos da Bernadette. Até para vocês ficarem de frente para mim aqui. Junta bem. Queria saber, vai só um pouquinho mais para trás para a gente poder filmar vocês. Junta bem. Eu queria chamar aqui a Alessandra. Vamos para a Alessandra. Vem, Alessandra. Vamos para o nome dela. Vamos para o Guilherme. Mãe, a senhora sabe o quanto a senhora é importante para mim. Eu amo muito a senhora, muito, muito. Eu queria chamar aqui a Andréia. Vamos para a Andréia. Você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Eu não sei nem o que falar, porque tudo que eu sou hoje eu devo a senhora. Sou uma pequena mulher que lê a senhora, mas, graças a senhora, a senhora me fez uma mulher. E tudo que eu tenho, eu devo a senhora. Eu queria chamar a Adriana aqui, vem cá, Adriana. Vamos para a Adriana! Mãe, eu não sei nem o que te falar. Então, vou te falar duas coisas. Primeiro, obrigado por ter me dado a vida. Segundo, que eu te amo. E a senhora é uma grande mulher, uma grande guerreira. Parabéns. Eu queria que vocês ficassem mais juntinhos da Bernadette. Vocês estão muito dispersos, juntam bem. Eu quero que o tempo todo da homenagem, você fique do ladinho da nossa homenageada. Eu quero que ela realmente fique abraçada por vocês. E para me encerrar essa parte dos depoimentos, eu queria chamar aqui a Sida. Cadê a Sida? Fica a Sida. Palmas para a Sida! Mãe, desejo toda a alegria do mundo. Que nosso Senhor abençoe cada ano que passa. E devido a tanto sofrimento, chegamos aqui, cada um de nós. Firme, forte, em pé, guerreiro. Enfrentando tudo que vem pela frente. Que Deus abençoe a sua força, por ter nos trazido até aqui. Desejo toda a felicidade do mundo, a senhora. E eu espero, dominhas, as palavras do Valdir. Eu espero retribuir em vida o que a senhora nos fez. Que Deus abençoe. E feliz aniversário. Te amo, minha mãe. Uma salva de palmas, galera. Eita! Eita! Ameaçada Tá exata não Se não fosse a senhora Eu não tinha meus quatro filhos, né? Agora eu perdoe Te amo Linda Parabéns Uma salva de palmas, galera Minha amiga, eu vou trazer uma coisa diferente aqui Quer ver? Criançada, chega mais perto aqui Vem cá Junta todo mundo aqui Vem cá, Miguel Os pequenininhos na frente E os grandes atrás Vem cá, vem cá Quem disse? Tô aqui na frente, aqui Aqui, aqui, aqui Esse aqui é pra você, minha amiga Olha só Um, dois, três e... Um abraço da minha abertinha Agora eu queria ter todo mundo bem juntinho da Bernadette Junta bem Vamos só um pouquinho mais pra trás aqui, galera Pra mim poder filmar as crianças pequenininhas aqui Vem cá, vem cá, vem cá Junta mais aqui, amiguinha Pra você ficar de frente pra mim aqui Gostou da surpresa, minha amiga? Adorei Eu queria que você agradecesse o carinho dessa galera Fala o que você quiser Eu adorei, gostei muito Gostou muito? Eu vou repetir o que ela fala Eu gostei muito É muito fofo esse sotaque Eu adoro A senhora Eu vou falar uma coisa pra senhora Vou até quebrar o protocolo Eu vou falar A senhora tem jeito Que deve fazer um feijão espetacular Acertei? É, eu tô falando Dá vontade de apertar, senhora Parece aquelas capas de livro de receita A senhora é muito fofa É verdade? Tô falando Eu não erro, eu não erro Brincadeira Ai, que coisa fofa A senhora é muito linda Junta mais pertinho dela, galera Junta bem pertinho da Bernadette Galera, é o seguinte Eu vou colocar uma música aqui Que eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz e canta Mas canta bem alto Quero ouvir Parabéns pra você Essa carta querida É a felicidade E o Brasil na batilha E o Brasil na batilha Então tudo aqui é É Fique É Fique É Fique É Fique É hora É hora! É hora! É hora! É hora! A-T-I-O-T-I-O Galera, vamos cumprimentar nossa homenageada Cumprimentando a Bernadette Confesso que menti quando pediu pra me deixar Foi uma cena de ciúme, pode acreditar Meu amor não vai embora Te amo demais! Fica comigo Quantas noites eu pensei em você Núper noite, muito louco, de prazer Te perder será o meu Maior castigo, confesso Confesso que menti quando pediu pra me deixar Foi uma cena de ciúme, pode acreditar Meu amor não vai embora Te amo demais! Fica comigo Fica comigo Fica comigo Tá com o mundo inteiro em mim, pode aderir Vou mandar publicar em letra e garrafa Esta frase tão simples Tira-se, 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 tira-se Confesso que menti quando pediu pra me deixar Confesso que menti quando tem gente pra me deixar Foi uma cena de ciúme, pode acreditar Meu amor não vai embora Te amo demais! Te amo demais! Fica comigo Tá com o mundo inteiro em mim, pode aderir Vou mandar publicar em letra e garrafa Esta frase tão simples Te amo, te amo, te amo, te amo demais Faço o que for preciso pra brigar contigo Foi você que ouviu-se, meu sonho maior Pra provar que é verdade, meu bem contigo Eu publico seu nome em um altidão Pra que o mundo inteiro enfim volta ali Vou mandar publicar ele, tá gravado, vai Essa frase tão simples Pariu o final do pagodinho Essa frase tão simples Te amo, te amo, te amo, te amo demais Pariu Uma salva de palmas pra nossa homenageada, pessoal Parabéns, minha amiga, por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto elevou o significado da palavra família Amor, amizade Galera, pra encerrar essa homenagem Um abraço de família Amor, amizade É diga, 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 diga É ora, é ora, é ora, é ora, é ora, é ora Boa!